Sabe quem sou eu? Eu sou o mensageiro da morte. É nada disso não, João. É o Marquinho que tá aqui. A brincadeira é essa. Se você é o mensageiro da morte, vou para as pessoas aqui, rapaz. O que eu vou dar de susto nessa turma aqui, você não acredita, João. Dá um tempo aí pra você ver. Meu amigo! 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 Caramba, tá louco? Meu amigo, eu estava à tua espera. Ai, meu Deus do céu, que loucura. Tá me olhando. Sai fora, olha aqui, ó. O que é isso? O que é isso? Como é seu nome? Calma, jovem. Não fique nervoso. Calma, venha conversar comigo. Quem é você? Seu nome? Meu nome é Dimas. Dimas. Que ano você nasceu, Dimas? Eu? 79. 79. Dimas, sinto muito em te falar, mas o teu prazo venceu. O que venceu? O teu prazo venceu. Você vai dessa para melhor. Ela te quer, Dimas. Olha só, olha só. Ela não vive sem você. E é com ela que você vai. Ela quem? Sabe quem? Que isso? Sabe quem? André, sinto muito em te falar, mas o teu dia chegou. O seu dia chegou, André. Tem muito pra viver, velho. Sabe por quê? Por quê? Ela veio te buscar, André. Ela quem, cara? Ela está te querendo, André. Ela quem? Ela não vive sem você, André. André, ela chegou. Quem chegou? Ela chegou. Amor! 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 Pega! Pega! Amor! Pega! Pega! Alcides Benedito Rodrigues. Que ano você nasceu, Alcides? Em... Alcides, o seu prazo venceu. Você não pertence mais a nós, Alcides. Você vai, Alcides. Ela te quer, Alcides. Muito bom, muito bom. Sabe quem veio te buscar? Olha aqui. Amor! 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 Amor, Tadeu! Amor! Amor! Tadeu, você é muito novo, mas eu sinto em te dizer que a tua hora chegou. Porque ela veio te buscar. Está aqui, Tadeu. A história não mente. Ela vai te levar. Ela sim, Alcides. Sabe quem? Quem? A morte! Pega ele, 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 morte! É você, você, você que eu queria. Opa, rapaz. É você que eu queria. Eu que você queria? Como é seu nome? Meu nome não interessa, meu nome. Que isso? Não, fala seu nome. Meu nome é Kleber. Kleber. Sabe quem sou eu? Você é um urubu, uma. Não, eu sou o mensageiro do além. Mensageiro, você está de conversa criada. Você está tomando uma? Vai apoiar, vai apoiar. Eu não bebo. Você vai partir porque ela veio te buscar. Ela é bonita, pelo menos? É. É bonita? É linda. Ah, então... Ela está chegando. Está chegando, rapaz. Ela está vindo. Está vindo. Está sentindo. Estou sentindo. Ela vai te levar. Sabe quem? Quem? Sabe quem? 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 Amorte, amorte, amorte. Amorte, pega amorte. Pega ele, morte. Que maluco, bicho. Onde você... Está pirando? O que está acontecendo, time? Não. Sensacional, né? Não, Paulo, você vai. Vai apoiar, vai apoiar. Você vai para o além. Vai. Sabe por quê? Ela veio te buscar, Paulo. Ela está vindo. Sabe quem? Sabe quem? Amorte! Amorte, amorte, amorte. Quero falar com ambos. Ambos, não conheço. Não conhece ambos? Não. Ambos são vocês dois, rapaz. Dois é ambos. É o seguinte, como é seu nome? Tiago. É tudo doido. Cleber. Tiago e Cleber. Ela vai vir te buscar. Ela quem? Ela está chegando. Ela quem? Ela está se aproximando. Ela quem? Ela está perto. Sabe quem? Quem? Venha. Venha. Amorte! 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 É a morte! É você que eu estava esperando. É você que eu estava esperando. Sua hora chegou. Olha aqui que é, maluco. Você vai. Você vai. Vou aonde, rapaz? Você vai. Ela vai te levar. Ela quem? Sabe quem? Olha aqui. Amorte! É ele em norte! É ele em norte! Amorte! Pega a morte! Pega ele em norte! Pega a morte! Pega a morte! Ui! Vixe de maria, mano! Vem cá, vem cá, vem cá, produção! Vem cá, produção! Peraí, tá ruim mesmo. Vem cá. Tá ruim mesmo. Vem cá. Não, não, tá ruim mesmo. Tá ruim, vem. Tá ruim, vem. Vem, chama alguém. Levanta ele aí. Chama alguém. Tá ruim mesmo, tá ruim. Chama alguém. Chega aí, ó. Tá ruim aqui, ó. Aê, mano, pega alguém aqui. Vem cá, sério mesmo. Pega uma água aí. Um carro, um carro. É, não, não é coisa, é ataque, ataque. Ai, meu Deus, mas não pode deixar assim de virado de cabeça para trás. Vira, vira, senta ele, senta ele. Senta ele, senta ele. Você caiu na pegadinha, maluca! Ele é... Ele é... Ah, você caiu! Ah, meu Deus!